está entrando no ar, programa Flávio Azevedo, entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação, programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, vou ser ligado aqui no programa Flávio Azevedo, nesse dia 18 de junho de 2019. Um abraço grande para todos os amigos ligados aí na nossa programação, Rio Bonito, Tanguai, Itaboraí, São Gonçalo, Cachoeira, Maricá, Silva de Jardim, Saquarema e todos os municípios aí que as ondas da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense conseguem alcançar e você que através da internet, através do Facebook e da minha fanpage conseguem chegar, é, conseguem alcançar onde você estiver com internet, né? E lembrando para os amigos que, é, estão aí ligados na nossa programação, que você pode acompanhar o nosso programa pela minha fanpage, arroba jornalista Flávio Azevedo, escreve lá no Facebook, aliás, deixe sua curtida lá na minha fanpage, tem 19 mil e algumas curtidas por lá, vá, passe por lá, deixe lá sua curtida na minha fanpage e um abraço grande aos amigos que posteriormente acompanham o programa Flávio Azevedo, é, no nosso canal no YouTube, né? Abraço grande aí, deixa like lá no nosso canal também, a gente tem um público só do YouTube, rapaziada que assiste em outro momento, arroba, é, aliás, arroba não, é, digita lá, é, jornal o tempo Rio Bonito, o tempo Jornal Rio Bonito e você vai chegar no nosso canal no YouTube com as nossas reportagens, os vídeos do nosso programa aqui, é um grande prazer receber você sempre que está ligado aí na nossa programação. E a gente, 18 de junho, se celebra o dia da imigração japonesa, né, esse grupo de, é, de imigrantes que ajudaram a construir aí, ajudam a construir o nosso país, o nosso Brasil, que é uma poxa de retalhos, dessa junção de culturas, esse caldo de cultura formado por, é, inúmeras nacionalidades e países que estão inseridos aqui, é, desse, desse país continental, né, de dimensões continentais e hoje também o dia do químico. Então, um abraço aí aos meus amigos químicos, sucesso para cada um e muito obrigado aí pelo carinho, é, dos amigos que vão sempre nos acompanhando. E a gente estamos, estamos aí, é, acompanhando estupefatos e até com, com surpresa, né, é, a história da, do assassinato do pastor Anderson Carmo, é, marido da deputada federal, é, flor de lis, né, e os, o contorno ontem, inclusive, eu até escrevi no meu Twitter ontem que, a, as investigações e o rumo da história estava ganhando, ah, estavam ganhando contornos hollywoodianos, né, e não é diferente, as investigações caminham no sentido de que a autoria do, do crime contra o pastor Anderson do Carmo, é, tenha sido, ali, os filhos do, 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 do casal, filhos adotivos, é, eles tinham cinquenta e cinco filhos, né, claro que a maior parte deles, deles adotados, mas tinha filho biológico aqui, filho do casal, tem ali uma, 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 uma coisa meio confusa nesse aspecto aí, e o, o mandante, segundo o Lucas, que é o, que seria o autor do, do, do assassinato, é, o mandante seria o, um, do filho da flor de lis, filho apenas da flor de lis, e não do casal, o mandante seria ele, e o caso está caminhando aí por uma, uma vingança, uma retaliação dos filhos, por conta da descoberta aí de um, de uma relação extraconjugal do, do Anderson Carmo, né, e a gente vai acompanhando aí essa, essa história, e acaba trazendo aí uma série de, de, de interrogações, e uma série de dúvidas e questionamentos também, em relação aos nossos amigos, por ser, por serem, é, pastores, né, por serem ligados ao meio evangélico, logo uma série de, de, de situações, de insinuações são colocadas, e a gente, independente da flor de lis ser pastora, ser deputada do, do Anderson Carmo, ser pastor, ser ligado à política, tem lá a influência que eles têm, independente disso, era um casal, um casal que passa por qualquer turbulência que qualquer casal passa, e certamente também, é, natural que aconteça, né, infelizmente, a gente não deseja isso, natural que aconteça também os desenlaces, né, as questões aí extraconjugais, isso acontece, o que não deveria acontecer é esse desfecho trágico que foi dado ao pastor, sobretudo com a, a atuação de um dos, de, de um dos filhos, né, pelo menos dois filhos e um terceiro está sendo procurado aí, eh, pela justiça que teria participação também, e já se começa aí a fazer algumas insinuações no sentido de que a própria flor de lis, isso aí não está em, em nenhum momento foi colocado pela polícia, né, então, mas a, já se começa a cogitar a possibilidade de se investigar também, eh, a própria flor de lis, né, que poderia, através de uma, eh, de um incentivo, ou de alguma palavra que soltou em casa, incentivar os filhos a, a ter tomado essa decisão e chama atenção o fato de que parte dos muitos tiros que foram desferidos contra o Anderson do Carmo tenha sido exatamente na região pélvica, né, ou seja, o cara que atirou, eh, atirou numa região específica querendo dar uma mensagem, querendo castigar por conta exatamente da descoberta aí dessa, dessa possível, dessa suposta, ainda não está confirmada essa, essa tese, é o que está se comentando e a gente vai acompanhando, né, um caso trágico, triste, dentro de uma empresa importante, que é ali o Ministério Flor de Lis, eu, eu, quando olho para as igrejas, muita gente olha com o olhar da fé, né, eu não penso dessa maneira, eu olho para as igrejas como empresas, empresas que têm a, a, a função final de levar a palavra de Deus, levar, estimular a fé das pessoas, né, resgatar pessoas que estão aí, eh, enredadas pelas, pelas, pelas armadilhas e estratégias, eh, colocadas, né, pela, pela parte ruim da, da, do, do segmento espiritual que nos cerca, a gente, eu, pelo menos acredito no bem e no mal e acredito que o bem e o mal tentam nos enredar a todo momento, né, e independente do sujeito ser pastor, ser presbítero, ser padre, seja lá que, que tipo de liderança que ele exerce, eu gosto sempre de destacar que são seres humanos, né, o pastor, ele é ser humano, a pastora é ser humano e, minha gente, eh, 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 essas figuras têm as mesmas paixões que nós temos, os mesmos desejos que nós temos, o mesmo pecado que está dentro de todos nós, também está, reside dentro do cara que é pastor, da mulher que é pastora e etc, e etc, a gente precisa, eu vejo assim, é, quando olho pra essa história aí da, da, da flor de lis, do pastor, sobretudo agora que ganha esse contorno de que os filhos do casal, eh, eh, seriam responsáveis pelo, pelo assassinato do pastor, por ter descoberto uma traição e as pessoas ficam assim, mas é gente, mas não é pastor, né, eu costumo sempre dizer que nós precisamos, é, nós precisamos deixar um pouco essa babaquice de lado, desculpa o termo, mas não tem outro aqui que eu possa usar, né, existe uma, 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 uma babaquice nossa de achar que o cara por ser pastor, ele está num nível acima do nosso, não, minha gente, o pastor, ele é ser humano, pecador também, falho, fraco, feito da mesma carne e osso que nós, o pastor não é uma espécie de um, de um ser elevado, a pastora, o, 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 o presbítero da igreja, o cara que está ali na frente conduzindo os louvores na hora da, 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 dos hinos, do ministério de louvor, seja lá quem for, o diácono que está na porta, o padre, o líder religioso, ele é uma pessoa de carne e osso também, com as mesmas paixões que nós temos, sujeitos às mesmas quedas que todo mundo tem, é, de qualquer natureza, né, então, parte do, do, do escândalo que eu vejo, é, assuntos dessa natureza gerar no meio religioso é porque boa parte das pessoas acaba, acabam olhando para o líder espiritual como se ele fosse feito de um outro material, como se ele fosse o John Jones, né, quem é o John Jones? John Jones é aquele sobrevivente do planeta Marte que na série, no filme, no filme, não, no desenho da Liga da Justiça, o John Jones é um sobrevivente do planeta Marte que foi destruído e ele integra a Liga da Justiça, né, e as pessoas olham para o pastor, para o padre, para o líder religioso, como se ele fosse o John Jones, alguém de um outro planeta, brother, não tem nada disso, o pastor, a pastor, o presbítero, o padre, o diácono, o agólico, seja lá quem for, o crente, todos nós somos feitos da mesma maneira, né, São Paulo disse lá na Bíblia que não há um justo, não há um sequer, né, todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos às nossas paixões, mas nós temos uma, um costume, um hábito, eu não sei por que que a gente age dessa maneira, eu que não penso dessa, por essa lógica, por esse caminho, eu tenho muita dificuldade de entender esse comportamento das pessoas que endelzam, né, colocam uma capa de divindade nos pastores, nos padres, nos líderes religiosos, e a gente, vamos acabar com isso, o pastor, ele pode ser super gente boa, ter uma palavra amiga, ser um cara conselheiro, a pastora pode ser super gente boa, ter uma missão bacana, legal, mas é de carne e osso e tem uma hora que vai falhar, nós vamos pegar lá na Bíblia a história dos personagens, dos personagens bíblicos, e nós vamos encontrar vários deles cometendo pecados horrorosos, né, a Bíblia conta a história de um sujeito chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, é a definição que é dada para Davi, é que ele era um homem segundo o coração de Deus, sabe o que que Davi fez? Davi simplesmente um belo dia, estava de folga no seu palácio, e aí viu a mulher do vizinho tomando banho, no quintal dela, do alpendre, da varanda elevada do palácio, ele viu a mulher do vizinho tomando banho, essa mulher se chamava Batseba, e segundo o relato bíblico, a mulher era bonitona, Davi falou, rapaz, essa mulher precisa estar no meu aranha aqui, cara, quem é o marido dessa mulher? Ah, o marido dessa mulher é soldado do seu exército, está na guerra, inclusive guerreando, Davi manda vir o marido daquela mulher, e intervolve ele ao campo de batalha com uma mensagem para o seu general Joab, dizendo o seguinte, coloque Urias, o Eteu, marido da Batseba, né, coloque Urias, o Eteu, na frente do exército, para que ele seja morto, porque todo mundo sabia que naquelas batalhas de antigamente, a frente do, a frente de batalha, aqueles soldados eram os primeiros a morrer, porque recebiam as flechadas do soldado adversário, então coloca ele de frente, para que ele seja morto, e foi o que aconteceu, Urias morreu no campo de batalha, e ele não era daquela, ele não era daquele pelotão de frente, ele ficava cá atrás, e Davi armou, Davi, o homem, segundo o coração de Deus, colocou o cara lá na frente, para que ele pudesse morrer, e ele ficava com a viúva fresca, olha só que beleza, né, ele tá lá, e esse cara é citado como exemplo, então a gente deve olhar para esse ser humano Davi, e observar as coisas positivas que ele tem de exemplo para nós, quando enfrentamos os nossos problemas e pecados, e não olhar ao momento de fraqueza dele, mas esse cara, segundo o coração de Deus, errou, Abraão é chamado pai da fé lá na Bíblia, né, os amigos devem conhecer a história, por que que Abraão é chamado pai da fé, porque Deus pediu que ele sacrificasse o filho dele no lugar daquele cordeirinho, ele botou o filho lá, e se não fosse Deus intervir, o anjo segurar a mão dele, ele ia imolar o garoto, ia sacrificar o garoto, olha a fé desse homem, né, todavia Deus havia dito para ele que ele seria pai de uma grande nação, a mulher dele era estéreo, não tinha filhos, e a idade já estava chegando, e ele fraquejou lá na fé que ele tinha, se deitou com a empregada, com uma mulher chamada Agar, e nasceu um menino chamado Ismael, porque ele achou que a promessa que Deus fez, que ele seria pai de uma grande nação, estava demorando muito, você sabe qual é o resultado desse pulo de cerca do Abraão? Então, Ismael é o pai dos árabes, e o Isaac, que é o filho da promessa, que nasceu realmente depois, é o pai dos judeus, né, e estão lá em guerra até hoje, são primos, os árabes são primos dos judeus, um é descendente do Ismael, filho de Abraão, e o outro é descendente do Isaac, filho de Abraão, são primos, aquele pau com formiga que você está vendo lá no Oriente Médio, só existe um responsável para aquele negócio que está acontecendo lá, se chama Abraão, lá atrás, num pulo de cerca que ele deu, porque não confiou na palavra que Deus disse que a mulher dele ia ter um filho, só que a mulher já estava com 100 anos e nada, e ele falou, caramba, vou adiantar o processo aqui, porque senão não vai dar tempo mais, né, e esse sujeito é chamado pai da fé. Então, minha gente, desculpa essa preeleção inicial aqui do nosso programa, abordando a questão da religião, mas me incomoda muito quando eu vejo pessoas colocando aquela capa de divindade, tratando pastores, padres, líderes religiosos de maneira geral, como se fossem divindades, como se fossem deuses, quando são pessoas como nós. A missão que esse cara tem é simplesmente de guiar aqueles que são, as ovelhas do seu rebanho, guiá-los, mas, no fundo, aquele cara também é ovelha. Então, a gente precisa ser um pouco menos abobado e abobalhado nessa lógica de colocar pastores, padres, líderes religiosos de maneira geral, num pedestal, num determinado patamar, como se fossem figuras diferentes de nós, e não são. Podem ter ali, eles apenas escolheram um caminho diferente do que eu escolhi. Eu escolhi ser jornalista, estou aqui exercendo o meu trabalho, e falho nesse meu trabalho de vez em quando. Vou errar em algumas colocações, vou errar em algumas ponderações, vou fazer algumas análises que não darão certo e tal. É natural que isso aconteça. O pastor, ele escolheu ser pastor. Resolveu pastorear um grupo, resolveu orientar, guiar algumas pessoas ali naquela igreja, naquela denominação, naquele segmento religioso, mas ele é de carne e osso igual todo mundo. Eu lembro de uma frase simbólica e importante de São Paulo, São Paulo, aquele cara que, na minha concepção, Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, é o maior filósofo de todos os tempos. Na minha concepção, Paulo é o maior filósofo de todos os tempos, e são as epístolas, as cartas de Paulo às igrejas de Roma, de Tessalônica, de Corinto, para Timóteo, para Filemón, etc. Todas essas cartas de Paulo, na minha concepção, é que dão sentido, dão liga aos quatro evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, e até o Atos dos Apóstolos, são as epístolas de Paulo que dão sentido e dão liga aos quatro evangelhos escritos pelos discípulos. Minha concepção, minha gente. Todavia, em determinado trecho de uma das cartas de Paulo, ele diz o seguinte, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu preciso e quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, não quero praticar, eu acabo fazendo. Não sabemos que mal é esse que Paulo queria fazer, não existe relato de um desvio de conduta, de alguma coisa feia que Paulo tenha feito na sua carreira, é claro que depois que se tornou Paulo, porque antes ele era perseguidor de cristãos, era Saulo de Tarso, inclusive responsável direto pelo apedrejamento de Estevão, uma das figuras ali no livro de Atos. Mas esse cara chamado Paulo, que tem uma narrativa de perfeição, ele escreve isso, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Ou seja, minha gente, não tem ninguém perfeito. Então eu vejo alguns comentários, algumas falas diante dessa história aí do pastor Anderson Carmo, eu não estou aqui passando pano na suposta traição aí do pastor, e todo esse desenlace, toda essa história triste, macabra, extremamente, não porque são pastores, ou porque a mulher é política, não, minha gente, qualquer família, seja de pastor, seja lá de quem for, fosse um empresário, fosse um comerciante, qualquer família que acaba tendo dentro dela uma história dessa, de filhos que executam o pai, que descobrem uma relação extraconjugal do pai, etc, etc, qualquer história dessa, em qualquer núcleo familiar, pobre, rico, seja lá qual for, é uma história macabra, é uma história triste, minha gente, né? E aí eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, mas era pastor, mas era pastora, e isso e aquilo, esquece esse papo pessoal, pelo amor de Deus, pastores, pastoras, padres, líderes religiosos são pessoas como todos nós, passíveis de erro, passíveis de pecar e podem cometer erros e às vezes erros grosseiros, erros feios, como os personagens da Bíblia que nós olhamos como exemplo para nossas vidas, o relato que eu citei aqui, o exemplo de Abraão, Davi e tantos outros, né? E minha gente, essas pessoas são exemplos que estão lá com suas histórias contadas na Bíblia e também erraram, então tá na hora, né? Pra gente fechar aqui essa reflexão, tá na hora da gente acabar com esse negócio de estar colocando essa capa de divindade em pastores, em padres, em líderes religiosos, porque são pessoas passíveis de erros como nós, são pecadores também, não são feitos de um outro material, não são John Jones lá do planeta Marte, né? Que é diferente, não, não são pessoas iguais a nós, com sujeitos a paixões, apetites, são pecadores como nós, né? Então me incomoda muito quando eu vejo esse tipo de relato e eu não poderia deixar de começar aqui o nosso programa tratando desse tema, né? Que tá na pauta e eu estou vendo nas mídias sociais muita gente falando sobre essa questão e uma galera aqui deixando seus comentários, boa tarde pra minha amiga Mônica Santos, que está dizendo que está no curso Estou no Faz, curso em Itaboraí, meu trabalho assistindo seu programa, eu e minha amiga Luciana, beijo pra você Mônica e beijo pra Luciana, passa por aqui a Nancy do Reinaldo, abraço pra você, minha amiga Eliana Braga diz aqui, boa tarde Flávio, também concordo que poderia resolver de outra maneira, tudo leva à violência, pois se desestrutura uma família, isso vem acontecendo direto, não aceita separação e mata, tá faltando muito amor e muita paz no coração, o Wesley Toledo, russo para aqui dizendo, passa por aqui dizendo que concorda em partes, né? Eliana Braga, pura verdade, Sheila Santos, abraço pra você e parabéns aí pelo aniversário do maridão hoje, né? Parabéns pra ele, dá um abraço nele aí. Vanuzia Lemos diz que isso mesmo não julgue para não ser julgado, não é uma questão de julgar, viu, Vanuzia, não é uma questão de julgar, o erro que eu vejo é uma questão de perspectiva, as pessoas pensam que o fato do sujeito ser pastor ou a mulher ser pastora ou ser padre ou ser líder religioso, que ele não vai cometer erros, né? E está longe disso, essas pessoas são as mais, são as mais cercadas pelo mal, né? Pelos representantes do mal pra que errem, exatamente pra gerar escândalo e tal. E por que que gera escândalo? Porque nós temos uma perspectiva equivocada das pessoas. O pastor, ele é simplesmente o cara que vai nos ajudar nessa caminhada aí. E em algum momento ele precisa ser ajudado também. Meu amigo Raimundo Ribeiro passa por aqui. Boa tarde, meu amigo, parabéns pelo discurso. O ser humano tem o vício de terceirizar suas culpas e os sacerdotes são usados como grande, milagroso. Quando nós, sacerdotes, desmistificarmos essa ilusão, será um bom início para a evolução humana. Forte abraço, sucesso sempre. Obrigado, meu amigo Raimundo, pelas suas palavras aqui. Mas é, Raimundo, o meu amigo Raimundo é pai de santo, né? E eu estou falando, quando eu falo aqui dos líderes religiosos, eu falo todos os líderes religiosos, de todos os credos, de quem se espera um comportamento diferente de todo mundo, né? Só que esses líderes religiosos, seja ele pai de santo, padre, pastor, lá o cara do Alcorão, né? Seja lá de que credo ele seja, ele é um ser humano que vai errar como todos nós. Então a gente precisa parar com essa bobagem estar colocando uma capa de divindade no líder religioso. E o líder religioso também tem que parar com isso, né? Tem algumas pessoas que se despem dessa capa. Na hora que ele vê pessoas querendo tratar ele como santo, ele fala, opa, peraí, não é bem por aí não, meu amigo, né? Mas tem outros que se aproveitam desse tipo de cortejamento, né? Porque é uma cortesia, né? A gente percebe nitidamente que são pessoas fazendo a corte, né? Aquele puxa-saquismo, aquela bobagem, né? Minha gente, isso faz muito mal à vida espiritual de todo mundo. Do líder, do pastor, seja lá de quem for, da pessoa que está ali em volta e a missão religiosa de maneira geral. Então, todos são iguais perante a lei. Não há ninguém perfeito. Agora, tem um cara que lidera, né? E esse cara que lidera, ele não é melhor do que os outros. Ele simplesmente está à frente liderando. Mas ele pode errar também. A hora que a gente começar a ter essa percepção, aí, é... as coisas acontecem de maneira melhor. Então, vamos acompanhar esse caso lamentável, né? Segui acompanhando esse caso lamentável aí da... que acontece com a... com a Flor de Nis, né? E o seu... seu esposo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Diz aqui minha amiga Nelcimar Gomes, né? Eu conheço bem essa frase, né, Nelcimar? E acrescento o seguinte, que... E se cair, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e vambora. Porque a nossa vida é feita de quedas. Não existe ninguém que... Sobretudo nessa caminhada espiritual, nessa caminhada rumo a sermos pessoas melhores, não existe ninguém que caminhou essa estrada sem tropeçar, sem cair. E caga um tombo feio, viu? Que às vezes você demora a se levantar. Todos, todos, todos caem, né? Todos caem. É importante destacar isso. Minha prima Neuza Soares passa por aqui, dizendo que os líderes das igrejas são homens comuns como nós. Pois é. É isso, minha gente. Bom, vamos lá. Vamos em frente aqui com o nosso programa Flávio Azevedo. Agradecendo você que estava aí prestigiando a nossa programação. E vamos torcer para que o Pai do Céu abençoe esses corações, conforte lá o coração da flor de lis, tenha misericórdia dos executores desse crime, né? E que esses fatos, esses fatos periféricos que envolvem essa história macabra, essa história triste aí do assassinato do pastor Anderson do Carmo, sermo de lição para todos nós. Não só para aqueles que são religiosos, né? Mas para todos nós, de maneira geral, em nossa vida, né? Que isso tenhamos, que venhamos a aprender a lição desses fatos que acontecem à nossa volta. Me permitam ir aqui, minha gente, no intervalinho comercial, e volto para falarmos aqui de Hospital Regional da Civardas de Rio Bonito, que vem submetendo seus usuários a uma série de transtornos aí, minha gente. É, o negócio tá complicado. A gente volta já já para tratar desse assunto aqui no programa Flávio Azevedo. Vamos lá. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra para liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center, Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Terefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terefrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Terefrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Bom dia. Foi aqui, pedido o gás? Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-67 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR-Betrobras, pode confiar, é Vique e gás. Se tem um lacre verde da BR-Betrobras, pode confiar, é Vique e gás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Viver Med. Profissionais especializados. Dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorino-laringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Viver Med é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Med está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Med. A Nina está indo embora. O pai dela arrumou um emprego em outra cidade. Mas, espera aí. Por que a Luna não foi com eles? A Nina disse que agora eles vão morar num apartamento e que o pai dela falou que não tem mais lugar para a Luna. Que maldade! Então é assim? O doguinho é descartado de uma hora para outra como se não tivesse importância? Levei a Luna para a minha casa. Não poderia deixar a cachorrinha sem água, sem comida e sem um lar para ficar, né? Só que eu não estava sozinho nessa. A galera veio chegando para ajudar. Cada um de um jeito. Mas a Luna ainda não tinha onde morar. E lá em casa ela só poderia ficar temporariamente. Foi então que a Sofia me contou que o Juninho estava querendo comprar um cachorrinho. Que comprar nada é muito mais bonito quando você adota um pet. Quando o Juninho encontrou a Luna, foi amor à primeira vista. Não foi ele que escolheu a Luna. Foi a Luna que o escolheu. Eu no Mundo. Uma campanha do Lona na Lua. Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro e InterTV. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-16-56. Recuperação de pneus de caminhões, máquinas agrícolas, indústrias e terra plenagem a quente e a frio. Renove Pneus, Condovia BR-101, quilômetro 270, Vasílio, Rio Bonito. Telefone 3634-7781. Ou acesse o nosso site, renovepneus.com.br. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É, minha gente, um prazer grande ter você aí conosco. Que o Papai do Céu abençoe muito cada um de vocês. E vamos falar dos nossos... Antes de eu falar aqui da questão do Hospital da Silvargas, deixa eu mandar aqui um alô para a moçada que hoje está completando mais um ano de vida. Vamos lá! Beleza, minha gente? Deixa eu mandar aqui, então, um alô especial hoje para a minha amiga Wanda Fivet. Abraço aí para a Wanda. Bruno Kraus, completando hoje mais um ano de vida. Grande abraço para o Bruno. Karine, Nick, Nick. Meu amigo José Luiz Soares. Silvino, Jorgino. Abraço aí para o grande Silvio Jorgino. Sucesso para ele. Bruna Souza. Lucas Alves. Lucas Figueiredo. E o Valison Pintor, lá em Tanguá. Abraço aí para essa moçada que hoje está completando mais um ano de vida. Minha gente, na nossa pauta aqui sobre o assunto Hospital da Silvargas de Rio Bonito, eu quero aqui abrir a informação, destacando que ontem, por volta de dez e meia da noite, eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava lá no hospital. E aí eu quero até aproveitar aqui, fazer um parênteses, fazer um parênteses e lembrar para os amigos que estão ligados na nossa programação, os amigos que acompanham o programa Flávio Azevedo, os amigos que acompanham minhas postagens aí no Facebook, as críticas que a gente faz, as colocações que a gente faz ao poder público, às instituições de maneira geral. Gente, o jornalista, ele não é um polícia, viu? Ele não tem poder de prender ninguém, ele não tem problema de... Ele não tem o poder de resolver situações, a gente não consegue fazer isso. Simplesmente, a gente dá visibilidade a certos assuntos, né? E aí, quem está naquele... o personagem que está sendo criticado, apontado naquele assunto, acaba ficando com vergonha e vai lá e resolve. Não fomos nós que resolvemos. Na verdade, quem resolve o problema é você que faz a denúncia, traz o tema para a gente, e a mídia dá a publicidade, a divulgação que precisa ser feita, e quem cometeu o erro vai lá fazer, vai acertar aquilo que errou. Bom, dito isso, eu recebi ontem, por volta de 10h30 da noite, um telefonema. Era uma mulher que estava no hospital da Civarves. Segundo ela, estava precisando ser atendida. Não era a primeira vez que ela esteve no hospital, com a história de um sangramento, de uma hemorragia, e o médico simplesmente se recusou a atendê-la, e ela já tinha estado por lá e não tinha sido bem atendida, segundo ela colocou. Ah, Flávio, gostaria que você falasse sobre o assunto, ou viesse aqui no hospital, 10h30 da noite, minha gente, e aí nós vamos tratar desse assunto agora. Queria dizer o seguinte para os amigos que estão acompanhando o programa Flávio Azevedo. Olha só, pessoal, você chegou no hospital, não foi bem atendido, recusaram a lhe dar atendimento. Você acha que o que aconteceu está fora dos padrões de humanidade de atendimento, está fora do direito que você tem como paciente. não tem que ligar para o Flávio Azevedo, tem que ir na polícia. Foi essa, inclusive, a sugestão que eu dei àquela pessoa que me ligou e falei, meu amigo, olha só, isso é um caso de polícia. Você está no hospital, precisando de atendimento. Já teve aí em outras oportunidades, já teve outra vez aí mais cedo, não foi bem atendida, não foi atendida de acordo com o que você acha que deveria. Vá à delegacia e faça uma denúncia. Chama a polícia. É, minha gente, é sério isso. Eu queria abordar esse tema aqui com você, porque nós precisamos ser mais ativos na busca e na luta por nossos direitos. Todos nós pagamos os nossos impostos. Uma bala que a gente compra tem ali uma carga de impostos que são destinados à saúde, à educação, à segurança, à cultura, ao lazer. E aí você chega no hospital e você não é bem atendido. Você está com um problema claro de saúde ali. E a pessoa diz que não vai lhe atender. Minha gente, chama a polícia. É assim que faz. E aí nós que somos da imprensa vamos depois contar a história. A polícia foi chamada no hospital da Civargas, tal hora, tal hora, tal hora, por conta disso, disso e disso. A usuária fulana de tal, de tanta idade moradora de tal lugar, disse que estava procurando o hospital há tanto tempo e não foi atendida. E aí ela recorreu à polícia. A polícia disse que parará, parará, papapá. Já o hospital da Civargas argumenta que assim, esse é o nosso papel aqui da comunicação. Contar a história. Mas para que as histórias aconteçam, precisa que você, meu amigo que está sendo lesado, prejudicado, tenha o papel de se insurgir contra essa situação que está te prejudicando. Nas cidades interioranas de menor porte, é muito comum a gente transferir a responsabilidade, transferir aquele compromisso que é nosso. A gente vê isso acontecer direto. Então, minha gente, o Flávio Azevedo não ajuda ninguém. É, minha gente, não ajuda ninguém. Eu apenas conto histórias. Quem vai ajudar é você. Você que vai ajudar. Quando você denuncia, quando você reclama, quando você vem a público, quando você vai aqui nos comentários e faz uma postagem no comentário, fala, olha só, eu estive aí no hospital, aconteceu comigo. Aí eu daqui falo, olha só, pessoal, galera que está acompanhando o programa, Dona Maria está aqui dizendo exatamente isso. Nós precisamos nos posicionar. Acabar com esse negócio de estar transferindo responsabilidade. A mídia está aqui para caminhar com você, não para caminhar por você. A preposição, que é como se chama essa palavrinha aí, é a mídia está aqui, sobretudo o programa Flávio Azevedo, este profissional, você pode contar comigo para caminhar com você, não para caminhar por você. Deu para entender que é, embora seja uma palavrinha pequenininha, mas muda totalmente o sentido das coisas? Então, olha só, Flávio, eu fui lá na delegacia, dei queixa da situação assim, 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 porque aconteceu isso, isso e isso. Seja lá qual for, seja no Loyola, seja no Hospital, seja no Esperanção, no Posto de Saúde, você se sentiu mal atendido, sentiu que você não está recebendo de volta o valor que você paga em impostos, polícia, é a minha gente, me avisa, pode me avisar. E aí a gente vai noticiar esse fato de que a polícia está investigando o mal atendimento. Não adianta só falar comigo, cruzar o braço e ficar olhando para o alto, não vai resolver as coisas, não vai resolver. A mídia, ela simplesmente tem o papel de dar publicidade aos fatos que acontecem. Bom, a minha amiga Vanusa Lemos diz aqui, excelente esclarecimento, ainda tem muita gente que não conhece os seus direitos. E minha amiga Maria do Carmo passa por aqui dando uma boa tarde para a gente também. Então, pessoal, sobre essa questão do Hospital da Cibargas, eu recebo inúmeras queixas, inúmeras queixas sobre essa questão do hospital. O atendimento das pessoas, o cara chega lá, não tem médico. E detalhe, quero deixar aqui um detalhe, sempre faço por aqui minhas críticas ao prefeito Mandiocão pela falta de repasses, pela demora em enviar recursos para o hospital, só que tem um detalhe, o repasse da prefeitura para o hospital está rigorosamente em dia. Em dia. Então, não tem desculpa, esse papo de que a prefeitura repassou, que em outras situações que nós trazemos aqui, sobre a falência do trabalho lá no hospital, acontece porque a prefeitura está em débito com o hospital. Minha gente, os repasses estão todos rigorosamente em dia. Inclusive, se você entrar no Facebook do hospital, está lá o registro, dizendo que, olha, o hospital recebeu tantos milhões aqui da prefeitura, não sei o quê, parará, referente a isso, referente a aquilo e tal, está lá, no Facebook do hospital. Então, por que não tem médico? O que está acontecendo? O que recusa é essa em atender a população. Então, meu amigo, você que está acompanhando aí o programa Flávio Ezevedo, chegou no hospital, você não tem o atendimento que você deseja, você está passando mal, está sentindo dor, ou porque o médico não quis atender, chama a polícia. Essa rapaziada que tem que ser chamada, não vai, não precisa nem ir, catar vereador, catar não sei quem, chamar o prefeito, chamar o Bolsonaro, não são esses caras que você tem que chamar. Chamar a polícia e registra uma queixa de atendimento equivocado. Coloca a sua insatisfação, narra a sua história. Essa pessoa que me ligou ontem, por exemplo, estava com uma história de hemorragia e tal, uma série de situações, e ela diz, ela diz, simplesmente que não foi atendida. Então, se a história é essa, minha gente, polícia, delegacia, chama a polícia. É isso que precisa ser feito. A partir daí, os órgãos de fiscalização vão agir, a imprensa vai contar a história. Agora, é preciso tomar essa, não, Flávio, mas aí acontece que vai ficar ruim para mim, porque, bom, aí minha gente lamento muito. Quando a coisa caminha para esse campo do vai ficar ruim para mim, porque não sei o quê, porque o cara sempre inventa lá uma desculpa de por que ele tem que ficar em cima do gulho e eu ter que falar no lugar dele. Não é aqui o nosso papel. Repetindo, repetindo, a questão do Hospital da Civargas, nós que estamos na mídia, nós estamos aqui para caminhar com você, e não por você. Eu acho que dá para a gente entender bem o funcionamento dessas questões. Chama a polícia, na hora que o negócio não estiver acontecendo de maneira correta lá no hospital. Inclusive, eu quero trazer aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação uma fala da vereadora Marlene na Câmara Municipal na última quinta-feira, onde ela aborda exatamente essa questão do hospital. E para os amigos que estão ligados aí no nosso programa Flávio Ezevedo. Dá uma olhada. Olha só o que ela diz aí. Vereadora Marlene. Eu gostaria de estar destacando, que foi no dia 12 de abril que o ministério foi ligado para essa casa e pediu o nosso presidente que foi ligado e ligado para a gente que foi todo dia ou até hoje ter uma resposta. Eu gostaria que o ministério que fizesse ligado até o hospital. o hospital recebeu ontem pagou 1,4 milhão que foi essa diferença. Hoje foi 600 mil e ainda vai ter 300 mil que estarão a menos de o processo. E hoje não teve clínico geral no hospital. Então, a gente está vivendo muito complicado. O ministério repartam, a gente sabe a situação que o hospital repartam que não se resolveram nada. Essa casa aqui tem muita preocupação porque as pessoas não têm informações que estão entradas com a droga e que o nosso município seja pássaro e nós temos que fiscalizar. Nós somos mais como o povo. Dinheiro do povo e recursos públicos têm que ser controlados e fiscalizados. E isso está acontecendo de ano. Sem mestre, sem pediário, que está trazendo muita preocupação. Porque o ministério está aumentando o nosso cenário. A secretária teve mandato com o Ministro de Saúde, o dia que nós sentávamos para a Comissão de Saúde, o demais vereador que ela pediu, a gente está terminando a discussão porque a situação preocupante. A gente está um problema que a gente deverá estar encarando muitas possibilidades. Também gostaria de falar Beleza, minha gente. Então, estão aí as declarações da vereadora Marlene Carvalho falando sobre a questão do hospital. Esse material que eu gravei foi no último dia 13. Anota aí. No último dia 13, a vereadora Marlene falou que a prefeitura no dia anterior tinha passado 1 milhão e 400 por hospital e naquele dia 13 a prefeitura tinha repassado mais 600 mil para o hospital. 1 milhão e 400. Com mais 600 mil nós estamos falando de um valor de 2 milhões de reais. E aí a própria vereadora diz que apesar desse repasse hoje, diz a vereadora, não tinha médico clínico para atender a população. então alô pessoal do hospital aí também. E aí alô prefeitura façam a mesma coisa que eu disse aqui para o paciente. O paciente que chegar no hospital e sentir que foi mal atendido o que eu disse? Chama a polícia pessoal da prefeitura que manda o dinheiro e vê que os serviços não estão sendo executados. Chama a polícia também. É. Chama a polícia também. não dá para ficar nesse palavrório. Minha gente, quem trabalha com discurso sou eu. Nós que trabalhamos na mídia a nossa arma é a fala é a escrita é a mídia. Então nós esses dias eu estava aqui no programa fazendo aqui uma das transmissões aqui entrou um sujeito aqui nos comentários que falou assim você fala muito é verdade falo mesmo e concordo com ele eu falo muito mesmo mas falo muito porque nós temos um monte de gente que poderia estar falando e não dizem nada então um sujeito tem que falar muito porque outros que deveriam estar falando dividindo essa responsabilidade de falar reivindicar lutar por melhorias estão caladas por uma série de razões então por isso que tem gente que em alguns momentos fala muito porque outros que poderiam estar falando também estão em silêncio inclusive essa besta quadrada que escreveu isso certamente deve ser algum puxa saco aí da política e aí vem falar escrever essas gracinhas esse é um ponto para ele a gente não pode falar nada ele já está comendo o gordo dele lá então não é possível falar nada esse é um ponto interessante a se colocar então alô pessoal da prefeitura o serviço lá no hospital não está sendo bem executado e tal o que faz? chama a polícia denuncia toma providências não dá para ficar nesse rame rame nesse nheco nheco nesse lesco lesco porque aí ninguém merece é bom destacar isso aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação quanto aos as questões internas eu recebi também uma mensagem aqui agora recentemente de uma pessoa lá da da enfermagem dizendo que a direção do hospital proibiu proibiu que os profissionais que trabalham à noite tenham o seu horário de descanso e eu já vi algumas pessoas da sociedade dizer que não mas quem trabalha à noite não tem não precisa dormir lamento meu amigo é melhor você deixar que o profissional de enfermagem usufrua do direito que ele tem de três horas de sono no plantão de doze horas à noite e trabalhe alerta acordado e atento às necessidades dos pacientes do que o sujeito não ter condições de dar a descansada dele ficar cochilando e aí perder de estar atento e vigilante em relação a um paciente que precisa exatamente de vigilância então é um direito garantido por lei aos profissionais que trabalham no regime de plantão ele tem direito a três horas de descanso durante as doze horas de plantão então minha gente não me venha pra cá com nove horas nem com churumelas inclusive o senhor presidente do hospital sabe disso e por que que fica atrapalhando o descanso da galera lá sinceramente eu não sei coisa de patrão pangaré então o Caqui o presidente do hospital José Deguiar Borges na última assembleia ele até comentou que algumas pessoas que acompanham as mídias do Flávio acompanham o programa Flávio Azevedo o Flávio está te chamando de pangaré pois é Caqui você só é chamado de pangaré aqui quando faz cagada à frente do hospital como essa por exemplo de não resolver a questão dos profissionais que não estão lá pra atender a população porque ficam dois meses sem receber seus salários também é chamado de pangaré quando arruma em guiço com a equipe de funcionários desnecessários se a legislação está dizendo que o cara que trabalha à noite ele tem direito a três horas de descanso pra que arrumar confusão com isso se a lei diz não é porque o enfermeiro quer dormir é direito agora eu não me surpreendo também porque nós estamos falando com o presidente que de vez em quando ele desconta parte do salário das pessoas porque ele acha que tem que descontar o Caqui ele é a lei de pangaré é bem maluco gente boa o Caqui gosto dele sempre me recebe muito bem mas a verdade é pra ser dita é isso que tem acontecido lá no hospital então meu amigo Caqui acorda pra vida parceira está arrumando confusão com um grupo de funcionários do hospital desnecessariamente todo profissional que trabalha no plantão noturno ele tem direito a três horas de descanso é é assim que funciona é garantido por lei e é melhor deixar o cara descansar e exigir que ele esteja alerta nos momentos que ele está na atividade do que ficar fechando porta bloqueando proibindo descansar isso é uma babaquice sem tamanho provocar que o funcionário venha a sabotar o funcionamento da instituição simples assim fazer a galera trabalhar com má vontade trabalhar irritado por conta desse tipo de comportamento idiota é o que eu penso em relação a essa questão do hospital e prefeitura chama a polícia na hora que eu tiver problema lá no hospital chama a polícia também fica nesse palavrão nesse rame rame e não resolve nada pelo amor de Deus então você manda 2 milhões pro hospital aí não tem médico por que? o médico foi embora por que? porque não recebe como assim? e aí fica um jogo que fica ambas as partes jogando pra galera que não sei o que e solução que é bom nada e a população que está precisando do atendimento acaba não sendo bem acolhida na instituição o cara está com dor está com hemorragia está com isso está com aquilo não é bem atendido está na hora de resolver isso não é minha gente? 3 horas 38 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense quero aqui mandar um abraço pra todos os amigos que estão aí prestigiando o programa Flávio Azevedo agradecer você que está aí acompanhando o nosso programa me permitam ir aqui no intervalinho comercial e voltar pra falar de descarte de lixo aliás uma pauta que foi colocada pelo vereador Xeroca na última sessão eu já até abordei esse assunto aqui e quero tratar desse tema outra vez porque influencia a questão das responsabilidades tanto daqueles que estão no poder público quanto daqueles que são cidadãos e essa questão do lixo nós temos uma responsabilidade direta disso e nos comportamos muito mal em relação a essa questão das responsabilidades já que no intervalinho a gente volta pra seguir tratando esse assunto conceito em beleza e saúde confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região para sua facilidade você pode fazer o seu pedido por WhatsApp DDD21 e o telefone 97990 9353 fotografe a receita envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região em todo o Brasil em Rio Bonito a natural da terra está localizada na Avenida Castelo Branco número 66 loja 103 no comercial centro Rio Bonito em frente ao Banco Itaú telefone 2734-2883 já em Itaboraí a natural da terra está localizada na rua Fidelis Alves número 44 ao lado da Caixa Econômica Federal telefone 2635-3190 venha para o Terefrutas você também legumes hortaliças e frutas sempre fresquinhas é da melhor procedência laticínios mercearia é muito mais Terefrutas de Rio Bonito preço com qualidade corre pra cá Terefrutas de Rio Bonito rua 15 de novembro 226 a 228 no centro da cidade bom dia foi aqui que pediram o gás se tem um lacre verde da BR Petrobras pode confiar pode confiar é líquido gás se tem um lacre verde da BR Petrobras pode confiar é líquido gás em Rio Bonito em Rio Bonito entrega de gás rápida e eficiente é com a Barreta Gás por lá a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente ligue 3634-1048 998-720-267 e 969-10-5902 veja a diferença ligue e torne-se cliente da melhor se tem um lacre verde da BR Petrobras pode confiar é líquido gás se tem um lacre verde se tem um lacre verde da BR Petrobras pode confiar é líquido gás ligou pediu entregou Barreta Gás conforto, confiança qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na clínica viver média profissionais especializados dentistas alergista imunologista angiologista cardiologista clínica médica nutricionista dermatologista pediatra neurologista psiquiatra oncologista ortopedista otorrinolaringologista psicanálise psicologia psiquiatra e muito mais equipamentos de ponta viver média é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva agende um horário 2734-0613 e 2734-0861 a viver média está localizada na rua João Carmo 206 no centro de Rio Bonito em frente ao hospital da Civargas expediente de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas conheça e visite a clínica viver média o tio Alberto trabalha muito ele é empresário todo mundo que eu conheço fala que o tio Alberto é um cara legal que está ajudando a construir um mundo melhor e que a empresa dele acredita na responsabilidade social empresarial e eu escuto isso todo dia e todo mundo fica abraçando meu tio na rua como se ele fosse um super herói sabe eu não sabia o que era isso então eu virei espião peguei minha bicicleta e fui atrás do tio Alberto foi então que eu descobri que responsabilidade social empresarial são ações das empresas que beneficiam a sociedade são causas sociais que são importantes para outras pessoas contribuindo assim com o desenvolvimento comunitário eu não sei o que você acha do meu tio Alberto mas pra mim ele é um dos caras mais legais do mundo pra mim ele é um herói mesmo quando crescer eu não sei qual profissão eu vou seguir mas de uma coisa eu tenho certeza quero ser igual ao meu tio Alberto Eu no Mundo uma campanha do Lona na Lua em parceria com a Amperge e a InterTV a tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais localizada na rua Getúlio Vargas número 130 no centro de Rio Bonito em frente a Secretaria Municipal de Saúde nas Drogarias Viva Mais você encontra medicamentos com os melhores preços no setor de perfumaria e correlatos as melhores opções estão sempre à sua disposição preços imbatíveis e a grande marca da casa excelência no atendimento visite a Drogarias Viva Mais telefone 2734 1656 Beleza minha gente programa Flávio Azevedo Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense A Conect Internet ficou louca agora é 15 mega ilimitado só 59,90 e Wi-Fi grátis isso mesmo que você ouviu Wi-Fi grátis com essa promoção a Conect Internet literalmente ficou e não para por aí planos de 20 30 35 e 40 mega promoção por tempo limitado Conect Internet telefone 2747 2116 a Conect Internet ficou louca 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 programa Flávio Azevedo sou eu seja bem-vindo meu amigo muito obrigado pelo carinho da sua audiência você que está sempre aí nos prestigiando minha amiga Nilce Leia Nilce Lene Nilce Lene passa aqui dizendo o seguinte é Nilce Lene aqui na hora que tem o comercial a gente conversa aqui ninguém está contando segredo quando ninguém conta segredo está tudo certo Nilce Lene diz aqui sobre a questão do hospital ela diz que tem que ter funcionários para o revezamento no horário de descanso e ponto perfeito Nilce Lene e sempre tem eu trabalhei no hospital seis anos sempre tem pessoas para fazer o revezamento nunca os pacientes ficam descobertos é bom que a gente destaque isso para os amigos que estão aí ligados na nossa programação é implicância de patrão chato e bobo quando proíbe o direito da pessoa de descansar e por último nesses quinze minutos que nos faltam para fechar o nosso programa hoje eu quero destacar aqui para você a questão do descarte do lixo minha gente a prefeitura está a prefeitura de Rio Bonito está totalmente equivocada em não providenciar uma área de descarte legalizada preparada o prefeito nesse aspecto tem se comportado como um bom pangaré ele e os seus puxa-sacos não gostam mas a terminologia não pode ser diferente pangaré porque quando o prefeito assumiu a gestão do município lá em 2017 janeiro de 2017 já encontrou esse problema porque a pangaré da dona Solange também não deu conta de atender esse nome pangaré ele não é uma exclusividade do prefeito agiu mal teimosamente e relaxadamente o nome é pangaré então a antecessora do senhor Mandiocão também agiu como pangaré quando não deu conta de resolver essa questão de descarte de entulho poda de árvore resto de obra tudo isso são questões que estamos abordando aqui há bastante tempo então ex-prefeita pangaré prefeito pangaré tudo pangaré só minha gente que é o cidadão também é pangaré porque nós somos extremamente relaxados em alguns momentos porcos também é minha gente quer fazer uma revolução bacana tá com lixo pra descartar joga no portão da casa do prefeito é encher o seu carro de tralharia não move o velho colchão não bota na beira do valão porque aquele monte de porcaria vai cair dentro do valão e vai gerar lagamento vai gerar enchente pega quer fazer uma manifestação legal pega e coloca na porta da casa do prefeito todo mundo sabe onde ele mora é ele que tem que resolver esse assunto bota lá na porta da casa dele você quando bota o lixo porque não sabe onde botar a prefeitura não resolve aí você pendura lá na beira do valão você está prejudicando a você e a coletividade agora quer fazer uma manifestação legal saudável que vai gerar ibope polêmica aquela coisa toda pega o seu colchão velho pendura lá no portão da casa do prefeito na Bela Vista vai ser ótimo aí sim é uma manifestação que compensa e a gente começa a incomodar os caras mas pendurar na beira do valão só vai prejudicar as pessoas que moram ali próximo ao valão e a coletividade de maneira geral e o cara o prefeito que tem que resolver o assunto vai continuar de braços cruzados sem nada a fazer bom me permitam reproduzir aqui pra você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo a fala do vereador Fabiano Cardoso a fala do vereador Xeroca aliás Xeroca o sujeito que você diz aí que encontrou jogando lixo em área indevida o senhor deveria ter dado voz de prisão pra esse camarada voz de prisão e entregado lá na delegacia porque o vereador ele tem esse papel ele pode fazer isso ah mas aí vai perder voto não interessa esse é o papel do vereador encontrou o sujeito fazendo uma cometendo um crime que o descarte de lixo em área indevida é crime voz de prisão e delegacia entrega o sujeito ao delegado é o que deveria ter sido feito vamos acompanhar aí o que disse o vereador Xeroca que surpreendeu um sujeito jogando lixo na luz do dia de maneira como se fosse tudo certo olha o que diz aí o vereador sobre esse negócio vamos lá o presidente o vereador o presidente o presidente o presidente o ex-prefeito quando vamos para as coisas do município tomar que ele escute a gente e votando para ele que vem acontecendo em cada vara cada um vereador que expõe as suas dificuldades que está tendo e hoje o presidente vai entender a gente aí escutar mais o legislativo fala presidente ali no grande barco em Castelo do Parque eu não aguento mais eu não aguento mais falar eu não aguento mais acreditar hoje eu peguei em caminhão eu saí da reunião ficando restos de cama sofá tive que tirar foto tirei a foto falei vou botar para a multa e não gostou do que eu falei não disse aí o da de jogar lixo o pessoal estou caminhando fazendo ponto turístico indo lá para cima os caras jogavam no lixo mas não queriam lixão eu fiquei indignado com aquilo eu vou levar a sua secretária de obra o prefeito passa uma cerca ali porque está ficando uma vergonha o cara acha que é vereador ah o vereador não olha aí pelo mar bota você pelo vereador não é muito mais ser acusado é uma coisa que o próprio população está fazendo aqui a noite do dia brincadeira essa é a indignação e falar também da gente se falar terça-feira que eu estive com o deputado Alain Salexani que já assumiu o ar aí beleza minha gente está aí a fala do vereador Fabiano Cardoso do vereador Xeroca sobre esse assunto aí da é minha gente feia coisa o sujeito foi surpreendido jogando o resto de cama de armário e tal ali na beira da rua ali caminho de cachoeira dos badres tem um green park ali dentro as pessoas parece que o vereador Xeroca mora lá dentro e nesse dele ir para casa surpreendeu o sujeito jogando eu já fiz reportagem já fiz já mostrei foto já postei já falei disso aqui as pessoas pensam que aquele trecho ali é um lixão e joga lixo ali na maior cara de pau então se a prefeitura ela é irresponsável nós cidadãos também somos irresponsáveis alô você que está com alguma coisa para jogar fora não sabe onde jogar por culpa da prefeitura está zangado porque você está com sujeiro em casa e a prefeitura não dá conta de arrumar um lugar para você descartar os seus inservíveis coloca na porta do prefeito todo mundo sabe onde ele mora ele tem sítio Rio Seco você pode botar lá no portão tem casa na Bela Vista você pode botar lá no portão da casa dele o prefeito tem ali chácara não sei das quantas ali em Duas Bar pode colocar lá também o prefeito tem casa aqui tem um sítiozinho aqui em Cachoeira dos Bagres ali perto onde a galera está jogando lixo ali na estrada de Cachoeira dos Bagres pouco mais à frente é o sítio do prefeito vai lá na porteira dele e coloca não tem que colocar em espaços que vai causar transtorno para a coletividade coloca lá porque é ele que não resolve é se a culpa é do prefeito Pangaré então o que você tem que fazer você não tem que agir como Pangaré também vai lá na porta da casa dele e coloca essa é a manifestação que eu gostaria de ver todo mundo fazendo mas não o que o sujeito prefere ele pega o colchão velho dele bota lá encostado naquela árvore do lado do valão aquela árvore ali no valão o sujeito vai lá e coloca o sofá velho dele lá quando chove forte a água sobe aquela porcaria cai dentro do valão o que que acontece lá na frente aquele colchão ele encaixa num galho de mato vem o sofá vem o seu que faz uma represa a água sobe e aí alaga as casas que estão próximas às ruas aí da nossa da nossa cidade então a sua manifestação de pegar o colchão e colocar lá na beira do valão porque você não tem onde jogar sabe o que que você fez? você fornicou a coletividade você prejudicou o cara que mora próximo ali do Rio você prejudicou a coletividade quer fazer uma manifestação bacana pra mostrar pro prefeito que ele precisa resolver esse assunto pega o seu colchão velho bota lá na porta da casa dele pode dizer quem tiver gravando pode levar pra ele não tem problema não porque lá em casa quando eu tiver alguma coisa pra descartar e eu não tiver lugar pra colocar os senhores não tenham dúvida que eu vou colocar lá na porta do prefeito vou filmar vou fotografar vou postar nas mídias sociais vou dizer estou colocando lá pra ver se ele toma providência só que nas cidades mais interioranas nós temos um comportamento mais vasilina ah não vão achar que eu estou arrumando confusão não fulano vai dizer que se lasca o que fulano vai dizer a gente precisa resolver esse problema e a galera do poder público só funciona no empurrão então meu amigo tá com armário velho tá com cama velha colchão que você não usa mais sofá sabe onde você vai pendurar isso? lá no portão do prefeito coloca lá no portão do prefeito se possível faz uma foto e me manda que eu faço questão de dar publicidade a isso a hora que nós começarmos a resolver fazer agir dessa maneira aí os problemas se resolvem porque enquanto nós estivermos colocando cama velha armário velho geladeira velha colchão velho na beira do valão pra gerar alagamento e dar transtorno para a coletividade o problema não vai se resolver agora o primeiro armário velho que você pendurar lá na grade da casa dele na tela vista tenha certeza que o problema vai se resolver vão chamar a polícia vão chamar a guarda municipal é pra dar tumulto mesmo é pra gerar tumulto mesmo agora com eles você não tem que trazer transtornos e prejuízos pro seu vizinho tem que trazer pra esses caras que deveriam resolver o assunto se você tiver dois colchões coloca um lá na porta da dona Solange também porque ela já tinha que ter resolvido isso no governo anterior se você tiver um colchão e um sofá velho bota na cabeça no carro bota o sofá lá na aproveita que a casa dela não tem muro coloca o sofá velho lá dentro da varanda dela lá e o colchão você pendura lá na casa do prefeito Pangaré num instante vai se resolver o negócio agora a gente tem que ter iniciativa não dá pra ficar choramingando e reclamando eu estou esperando aparecer um móvel velho na minha casa que eu vou eu farei isso vou botar na porta do prefeito estou dizendo bom minha gente vamos em frente agradecendo você que esteve conosco até agora quatro horas ali vai faltando ali três minutinhos para as quatro da tarde vem aí o programa boa tarde com Gilmar e o meu amigo Sérgio Sadam grande abraço para os dois fiquem aí na audiência deles eu vou ficando por aqui agradecendo você que está sempre prestigiando o nosso programa um beijo grande no seu coração obrigado pelo carinho da sua audiência e volta amanhã às duas da tarde com mais um programa Flávio Azevedo para você valeu minha gente obrigado pelo carinho sucesso que papai do céu abençoe muito cada um de vocês até amanhã obrigado e a gente volta a qualquer hora aí também nas mídias sociais quem sabe valeu gente abraço grande tudo de bom a rádio jornal mil trezentos e quarenta AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo Leste 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 Flávio Azevedo